Olá a todos, bem-vindos à Estância Mimosa. Estamos no município de Bonito, Mato Grosso do Sul. A fazenda fica a 27 quilômetros e oferece várias atividades de ecoturismo, entre elas trilhas e cachoeiras, observação de aves e passeio a cavalo. A fazenda tem mais de 20 anos que está de porteiras abertas ao ecoturismo. O nosso circuito de cachoeiras, então, tem 10 cachoeiras para banho, acompanhado por um guia credenciado no Atrativo. As atividades contemplam um sistema de gestão de segurança que visa oferecer ao visitante uma atividade em meia natureza com segurança. Dentre elas, então, a gente destaca o acompanhamento de um guia credenciado, kits de primeiros socorros. A atividade de trilhas e cachoeiras tem uma duração de 3 horas e meia, quase 4 horas. A Estância Mimosa, então, está de porteiras abertas para receber vocês. Será um prazer enorme para a fazenda tê-los aqui.